MÚSICA MÚSICA Escuta cavaquinho as minhas peças Senão o tempo passa e a gente esquece Esquece de aprontar a fantasia E celebrar a dor e a alegria Toca pra canções realistas Ou pelo menos grave um praxe rende Pra que no futuro possam ler Que somos seres que se amam dando E que misturam a alegria Eu violão, você cavaquinho Eu na canção, você no chorinho Sem acordar, se era noite ou se era dia Felicidade, uma utopia Que a gente curtia e vivia no presente Desse país que era toda a eternidade Com esse som desfilando em caverna O futuro muito certo, mas achei de saudade Eu violão, você cavaquinho Eu na canção, você no chorinho Sem acordar, se era noite ou se era dia Felicidade, uma utopia Que a gente curtia e vivia no presente Desse país que era toda a eternidade Com esse som desfilando em caverna O futuro muito certo, mas achei de saudade Começa aí, dá uma canção aqui Eu violão, você cavaquinho Eu na canção, você no chorinho Sem acordar, se era noite ou se era dia Felicidade, uma utopia Que a gente curtia e vivia no presente Desse país que era toda a eternidade Com esse som desfilando em caverna O futuro muito certo, mas achei de saudade